Fundão organiza entre os dias 17 de março e dia 1 de abril a nona edição do Festival Gastronómico Fundão a que come-se bem sabores da Páscoa. Ora bem, é um festival que pretende reunir a família à volta de uma mesa de iguarias desta região naturalmente nesta quadra pascal. Não vamos perder mais tempo, vamos saber como são confeccionados alguns dos pratos tradicionais da Páscoa com o chefe Filipe Aires e com o Miguel Gavinhos, vice-presidente da Câmara Municipal de Fundão. Olá, olá Kéfi, bem-vindo. Obrigado. E olá Miguel. Tem corpo para chefe, não é? Ah, querida. Vai aí. Estão a ver o vice-presidente e esbardalha-se logo, não é? A minha relação com as autarquias, olha, não tem corrido nada bem. Estou a brincar. Os pilaretes, não é? Bem, vamos em frente. Os autarques, a mulher que era um pilarete há anos. Já lhe disseram que o pilarete é automático. Está quase, já lhe vem. Está quase? Sim. Vamos aqui começar pelo senhor vice-presidente. Bem-vindo agora nós. Muito obrigada. Obrigada por estar connosco. Adoramos o Fundão, portanto fica desde já aqui esclarecido. Apesar de ainda não termos chegado à época das cerejas, o Fundão tem outros encantos. Que festival é este que vai acontecer? Este é um festival oposto à fast food. Por isso quem gosta de fast food não vai ao Fundão nos próximos tempos. Vá ao Fundinho? Vá ao Fundinho. O que é que nós fazemos? Desafiamos os restaurantes e as pastelarias. Estamos a falar de 24 restaurantes do Conselho do Fundão que já confeccionam muitos dos pratos que estão hoje nestas cartas, especificamente nesta época, mas que lhes dão uma cor e uma confeção inovadora para atrair os turistas. Fazemos isso não só direcionado aos restaurantes, mas também à parte da doçaria, que esta é claramente uma altura da doçaria. E temos muitos doces, os folares, o bolo de azeite, as filhosas, as cavacas, muitos doces que fazem bem à saúde e por isso temos um programa associado, que é um programa turístico também muito interessante, para quem gosta de lazer e que vamos ter nos próximos tempos, que são passeios de balão de ar quente nas cereiras em flor. Ai, um passeio de balão de ar quente nas cereiras em flor, eu queria tanto! Podem ter contacto com esse cartaz fantástico na Serra da Gardunha e na Cova da Beira, tem passeios também no comboio turístico, que leva aos pomares das cereiras em flor, temos também o apadrinhamento de cereiras, que as pessoas ficam ligadas intimamente àquela cereira. Não, amigo, vim para a política, porque fala muito bem! E é muito simpático, é muito simpático! O que as pessoas podem fazer em casa, nós, o que é que nós fazemos? Tentamos é melhorar o que as pessoas fazem em casa, que é para nos visitar. Claro! Vamos dizer isso! Então diga-nos lá qual é que é o segredo do tempero daquele cabrito. É sim, o tempero deste cabrito, eu vou depois começar já aqui a fazer. Mas vá falando, vá cozinhando, nós temos cá para isso! Podemos falar e cozinhar ao mesmo tempo. É sim, a minha receita leva na base laranja. Porquê? O que é que nós vamos ter aqui? Vamos ter um cabrito com aromas cítricos, um cabrito muito mais fresco, aquele sabor que muita gente não gosta no cabrito, vai ser eliminado. O badum! Exatamente! Vamos começar. Então tenho aqui o cabrito, exprimei aqui alguma laranja. Claro, vai! Eu faço assim, mas deixo de um dia para o outro. Exatamente! Com água, limão, laranjinha, vinho branco, faço ali um grande tempero. Aí vai retirar o sabor de um completamente, como estava a falar. E bem... Aqui, temos que carregar um pouquinho mais no tempero, porque estamos a temperar ao momento e é completamente diferente. Mas o ideal é, como você diz, temperar sempre de um dia para o outro, claro. É, lata de sal! Os pratos tradicionais têm este defeito ou esta qualidade. Ó, chefe, Filipe, tem que me pôr menos, um bocadinho. Já pôs, pôs um bocadinho menos agora na televisão de um pouco que estou a pôr. Exatamente, exatamente. A facilidade é fazer o normal. Coloral, não é? Sim, só um bocadinho de coloral. O que é que vamos pôr só um bocadinho? Só um bocadinho. Só um bocadinho mesmo. Aqui é que está o segredo. Ah, hortelã. Hortelã não vamos adicionar agora, já. Poxa, no fim. Aqui temos o alquerim. O alquerim, para mim, é o mais importante e acho que é o que devemos carregar sempre um bocadinho mais. Esse é que pode ir aos molhos, não é? Esse pode ir aos molhos, exatamente. Porque por causa de ti choram os meus olhos, Filipe. Exatamente. Três folhas de louro? Sim, sim. Duas ou três folhas. Sim. O alho. Fundamental. Sem alho não há mundo. Fundamental. Exatamente. Alho e sal, são as duas ferramentas fundamentais. Exatamente. Mas sal pouco? Exatamente, por causa do colesterol e isso não faz nada a dar. Não é só o colesterol, é tudo. Claro. Aqui, não vamos descascar alho, não vamos fazer nada disso. Eu simplesmente vou cortar esta cabeça de alho ao meio. A sério? E aí é que o sabor vai ser muito mais forte do que se descascarmos. Tiramos a casca ao alho, metade do sabor. Já foi. A chamada já foi. Vamos tirar esta parte. Não acaba de fazer nada. Basta assim meio alho, meio cabeça de alho. Ela vai estar juntamente com o cabrito e aí é que vai dar o verdadeiro sabor. Agora vamos por aqui só um bocadinho de piripir, pouco. Isso assim, olha, a cruz já marchava. Está com um bom aspecto. Não está, amigão? Venha para aqui. Está aí de castigo. Venha-nos aqui a nós. Enquanto o chefe nos passeia aqui pelos sabores, o que é que o fundão, deixe-me só interrompê-lo, o fundão tem-se reinventado no seu tecido económico. Quais são hoje as grandes particularidades do fundão? Vive de que o fundão? O setor primário, fundamentalmente. Não vai. A agricultura. A agricultura, o seu principal produto é a cereja. Espera aí, não faça mais que nós temos de saber o que está a fazer. Diga, diga. A cereja do fundão, que o fundão sozinho é responsável por mais de 60% da produção nacional de cereja. A melhor do mundo. A melhor do mundo. A melhor do mundo. A melhor do mundo. Não é só do país. A terra das conversas e das cerejas. A região toda é muito forte, a Cova da Beira, em cereja. Mas temos também muitos produtos ligados ao setor primário. O queijo. Temos muitas queijarias. Temos um queijo de elevadíssima qualidade. Vamos ter também uma feira do queijo em maio, que deve ser também visitada. Mas todo o setor ligado à produção. Temos a parte dos enchidos também. Só para fazer aqui um interlúdio na cozinha. E o que é que pôs? Vamos então continuar. Agora pus aqui azeite. Costumo pôr sempre bastante azeite, que vai ajudar a hidratar a carne. E agora vamos aqui a uma parte importantíssima, que é vamos pôr aqui um pouco de vinho branco. Quinta da Arrancada. Quinta da Arrancada, exatamente. Pela Quinta. Ainda bem que conhece. Gosto do nome. É um produtor que trabalha conosco já há algum tempo, desde o início do nosso projeto. Daí as garrafas serem personalizadas. É o Paulo. Fias, isto é um restaurante que só é bom para quem lá vai comer. Para o dono. Um restaurante fiado. Para o dono. Coitado. Eu não esqueço sempre fiado. Maldito Xisto. Exatamente. Ai que maravilha. Maldito Xisto. Vou só juntar umas batatinhas que vão assar juntamente com o cabrito. E dá-lhe somente a lavela antes ou não? Não, não vou dar. Ok. Como este cabrito estamos a assar uma perna, o tempo de confecção é mais ou menos o mesmo. Está com muito boa expectativa. Posso olhar só? Claro, pode. Pronto. Então vamos só aí pôr uma ou outra batata para percebermos. Sim, sim, claro. Que nós vamos ali pôr a mesa. Claro que sim. Bom. Temos ali connosco a nossa Rita Salgueiro e que nos vai ajudar. Cheira também. Cheira também. Quais ir lá cheirar, vai lá cheirar agora. E eu cheiro aqui? Fogo. Isto é assim, a beira baixa e o interior do nosso país, todo o nosso país é bom em gastronomia, mas puxando a braça à minha sardinha, como você estava a dizer. Ora bem, não há melhor que o fundão. No interior e no fundão, puxando o cabrito ao seu forno, não é? Exatamente, exatamente. Ora bem, então pronto. A seguir aí se vai ao forno e fica quanto tempo, Filipe? Fica 40 minutos, mais ou menos. Então já voltamos, está bem? Pode ser assim? Miguel, voltamos já. Não comam o cabrito. Filipe Aires, o nosso chefe hoje no programa. Agora nós. Bom. E agora vamos nós, lançadinhos, ter com a Rita Salgueiro que nos está a ensinar a pôr uma mesa ou com o designer do interior que eu.